Olá pessoal, obrigado a todos aí p roundlife for ter chegado da marca aí de 54 mil inscritos, ofereço esse vídeo especialmente para os inscritos do canal mais antigo e também para os que chegaram agora, então pessoal aí são belas imagens aí da zona rural da cidade de Monsenhor Hipólito aí na zona rural, local em que eu nasci e aí são belas imagens para vocês e um bom domingo a todos aí, bom domingo a todos pessoal e até o próximo vídeo se Deus quiser, valeu pessoal, muito obrigado a todos. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal